Mas no vídeo de hoje, um babuíno vai colocar um felino para correr. Não pense que um babuíno é um animal fofo e indefeso. Pelo contrário, esse macaco possui uma má fama no mundo selvagem. Ele é conhecido como um animal que adora uma confusão. Essa leoa caça e captura algo que parece ser um filhote de babuíno. Uma leoa é considerada como uma predadora muito ágil e esperta. Tem orgulho de leões e a leoa quem faz a maior parte da caça. A leoa não esperava, mas um babuíno vai para cima dela com tudo. Babuínos são animais territoriais, podendo atacar qualquer animal que invada sua área. Veja a leoa levando a pior em câmera lenta.